Bom dia, Miguel. Bom dia, Vitor Hugo. Bom dia, professor. Obrigada, Miguel. Bom, feliz dia dos professores, tia. Bom, feliz dia dos professores. Obrigada. Feliz dia dos professores, tia. Obrigada, meus amores. Quarto coração. Olha só. Esse trezinho aí é aquele bichinho dos patisinhos, né? É, eu come, come. É o Fantasminha, é o Fantasminha. Esse aí é do mal, né? É, é o do mal. Que come o amarelinho, né? É, o come, come. Aquela bolinha lá é o come, come. Esse aqui é o Fantasminha. Já joguei isso muito. Esse é do meu tempo. Nossa, Deus, é muito difícil pra mim. Nossa, já tentei. Nossa, é muito difícil. Esse aí é do meu tempo. Não, aquela bolinha ali não é o come, come. Não, esse aí é o que come, come, come. É, que mata o come, come. Que mata o come, come. Que mata, mata. É, ele mata o come, come. É, ele... Ô, tia, eu não cheguei atrasada? Não, tá todo mundo entrando agora. Que bom. Ah, não, 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 eu não acredito com a gente. Qual que é o primeiro? A primeira. Vamos começar com matemática. O que é o meu livro, tia? Livro. Livro de matemática. Que página? Oi, Sofia. Que página, tia? Sofia, livro de matemática. Vou olhar agora. Horas. São nove horas. Horas. Nove horas. Não, a tia que escreveu. Hora. Pai. Cinco. Página, tia. Vem, por exemplo, é cinco. A página. Cento. Dois. As flores. Quantas flores? Fala aí pra tia Lívia. Cento. Tia, matemática passa na quanto? Tô olhando aqui. Cento e setenta e dois. Um, seis e dois, tia? Não. Um, sete e dois. Um, sete e dois. Cento e setenta e dois. Bom dia, Matheus. Bom dia. Tudo bem? Depois, começaram. Um, seis e dois. Bom dia, Luiz Felipe. Matheus e Luiz Felipe, livro de matemática. Livro de matemática, página cento e setenta e dois. Um, sete e dois. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Bom dia. Parabéns. Obrigada, meu bem. Parabéns, tia. Obrigado. É bem, tia. É o de professores. Livro de matemática, página 172. 172. Então, a gente vai ter caderno? Vai. Por que a gente não começa a ter caderno? Porque aí... Tia, a gente vai ter caderno só para terminar o primeiro caderno. Pronto, e todo mundo colocou na página? Tia, então vamos fazer o primeiro caderno. Não, Tia. Bora, vai. Tia, eu fiz 172 e 173. Ótimo, tá bom. Ótimo, vou começar aqui. 172. O ano, os meses, as semanas e os dias. Veja no quadro assim, a ordem dos meses, o nome deles e a quantidade de dias que tem cada um. Eu não quero ninguém falando uma frente ou outra, eu quero todo mundo falando juntinho agora. Vitor Hugo, acompanha. Lá no quadro. Qual é o primeiro mês do ano? Janeiro! 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 quantos dias tem o mês de janeiro? 21! 21! 21 dias! 21 dias! Vamos tentar falar todo mundo juntinho. Qual é o segundo mês do ano? 21! Severeiro! 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 de 4 em 4 anos, de 4 em 4 anos, ele tem 29 dias! Qual é o terceiro mês? Março! tem uns dias pra frente que vai ser 28! Hã? 21 dias! Só alguns dias pra frente que vai ser 28! Quantos dias tem o mês de março? 21 dias! 21! 21! Qual é o quarto mês? Abril! Abril! Quantos dias? Três! Quinto mês! Qual que é o quarto mês? Março! Quantos dias tem o mês? Ó, tem gente que tá falando antes de eu terminar de ler, aí vira bagunça. Qual é o sexto mês? Junho! Quantos dias? Três! Junho! Três! Sétimo mês! Qual que é? Junho! Junho! 21! 21! Eu nem perguntei, tem gente que já respondeu. Quantos dias? 21 dias! Oitavo mês! Agosto! 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 Quantos dias tem? 21! 21! Nono mês! Setembro! Quantos dias tem? 30! Décimo mês? Outubro! Outubro! Quantos dias tem? 31! 31! 31! 31! Alguém falou 30! Décimo primeiro mês? 20! Quantos dias tem? 30! E qual é o décimo segundo mês do ano? Dezembro! 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 Aniversário do Miguel! Quantos dias tem? Dias! Severeiro é o meu! 21! Ó, agora presta atenção! Dezembro também é o aniversário da minha Esther! Da minha Prima Esther! Ó, presta atenção aqui! Ó, os meses tem 30 ou 31 dias, menos o mês de fevereiro, que tem 21 dias! Aí, vamos supor que eu quero saber quantos dias tem o mês de setembro! Olha o que que eu faço! Eu fecho a minha mão esquerda! Todo mundo fecha a mão esquerda! Não é a direita, é a esquerda! O Felipe tá certo! O Felipe tá certo! E só! Os outros estão errados! A Alice tá certa! A Yasmin não tá certa! O Vitor Hugo não tá certo! O Juan tava certa! Ele trocou pela errada! Aí! Sofia Faria tá certa! Cadê Miguel? A outra mão, Miguel! Miguel e Brian! Vitor! Oi, tia! Vitor, presta atenção na aula, Vitor! Ô, tia! Eu tô estudando! O que que eu acabei de falar pra você fazer? Embora! Me fala! Ô, tia! É da página 163! Tá vendo? Tanto que o Vitor prestando atenção! Vitor, eu já vi! Eu quero saber você fechar a sua mão esquerda! Do Matheus tô prestando a esquerda aí, Daniela? Tá certo! Do Matheus tá certo! Vitor, cadê a sua mão esquerda? Essa é a direita! É a esquerda! Então, presta atenção! Aqui na nossa mão tem um ossinho em cima e tem um buraquinho! Não é isso? Sim! Ó, aqui eu tenho um ossinho e aqui um buraquinho! Um ossinho, um buraquinho e um ossinho! De novo! Todo mundo coloca a mão! Coloca a mão e o dedo aqui! Um ossinho! Ó, um ossinho! Começa daqui, ó! Vamos, Brian! Coloca aí! Tá colocando? Um ossinho! Coloca o dedo no seu primeiro ossinho aqui! Dá pra repetir porque sua câmera tá travada! Minha câmera não tá travada! Mas tá! Ó, aqui! Vitor, outro! Gente! Gente, eu vou ficar falando aqui do computador, não! Eu tô explicando pra gente que não tá nem olhando! Nem olhando! Tá deitando a cabeça! Vamos prestar atenção, por favor! Ô, Tia, tua câmera tá travada! Como é que você quer que eu preste atenção? A minha câmera tá travada, gente? Não tá travada! Não tá travada! O Tia também tá! Ô, Daniela! Oi! É, é porque a internet daqui de casa tá muito ruim! Ah, a minha câmera não tá travada, não! Ó, presta atenção de novo! Coloca o dedo em cima do primeiro ossinho! Isso, Miguel! Vitor Hugo, é a outra mão! Isso! Coloca o dedo nesse primeiro ossinho aqui, ó, Vitor Hugo! Nesse! Não é nesse! Esse é o útil! Aí, no primeiro, depois tem um buraquinho! Ô, Tia, agora a sua câmera tá escura! Eu nem tô correndo, Tia! Olha aqui, Yasmin, ó! Coloca o dedo no ossinho, depois tem um buraquinho! Depois tem outro ossinho no meio e outro buraquinho do lado! Depois tem outro ossinho e outro buraquinho! E no final tem um último ossinho, não é isso? Daniela, rapidinho! Daniela, deixa eu falar pra ela! Pode deixar! Peraí, deixa eu ver aqui o problema com a Alícia, com a internet! É muito ruim aqui em cima! Vou ouvir pra lá! Como é isso? As cores, elas não servem nada, 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 não servem nada! 30 dias! O mês que tiver no buraquinho tem 30 dias! Então, presta atenção! E no seguinte? Ó! E, Tia, e o fevereiro? Como é que vai falar? Olha aqui, eu vou explicar! O mês que tiver em cima... Ô, Tia! Meu celular tá pra 20%! Ó, o mês que eu falar e tiver em cima, quer dizer que ele tem mais dias, ele tem 31! Tito, essa aí é sua mãe? Não! É quem? Minha prima! O mês que tiver no buraquinho é menor, então ele tem 30 dias! Então, presta atenção! A gente sempre começa por aqui! Qual que é o primeiro mês? O dia... Janeiro! O dia de janeiro! Eu já assisti o janeiro tem quanto dia? E a janeiro! Ah, não! E a janeiro, o quê? E a janeiro! É 30 anos de quando tiver no buraquinho é 15! Não! Isso! A gente começa por aqui! Onde eu falei que o nosso país vai ser muito grande! Primeiro mês, janeiro! 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 Janeiro tem quantos dias? 31! 31! Aqui é o buraquinho! Qual que vem depois do janeiro? Severeiro! Severeiro! Severeiro é um que não tem nem 15, nem 30! Ele tem 28 ou 29! Depois do fevereiro vem o quê? Março! Março! Março é um ano do dia! 21! Depois do março vem o quê? Abril! 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 Trinta! Trinta! Depois do abril vem o quê? Março! Março! Quantos dias tem maio? 31! 31! Depois do maio vem o quê? Junho! Junho! Quantos dias? 30! Trinta! Depois do junho vem o quê? Junho! Junho! Quanto dias? 31! 31! Porque deu no ossinho! Acabou aqui! Nós vamos voltar aqui de novo! Agosto tem quantos dias? 31! 31! Depois do agosto vem o quê? 30! Quantos dias? 30! Depois do setembro vem o quê? 31! Outro! Outro! Que é o ano que a gente dá? 31! 31! 31! Outro! 9! Tem quantos dias? 30! Por último vem dezembro! Tem quantos dias? 31! 31! Muito bem! Então sempre que vocês quiserem saber quantos dias, vai nessa regrinha que dá certo! Agora, um ano tem doze meses ou 365 dias! Fevereiro tem 29 dias de quatro em quatro anos! O ano em que o mês de fevereiro tem 20 de nove dias é chamado de... Hã? Fevereiro? Fevereiro! É o quê, Miguel? Fevereiro! Ah, é o Matheus! Isso! Bom dia! Quando o ano tem o mês de fevereiro tem 29 dias, o ano é chamado de bis-texto! Eu quero todo mundo acompanhando a leitura! Sua voz eu não estou te escutando! Mas eu estou até escutando! Peça atenção! Não, eu vou te escutando! O bimestre tem quantos meses? Olha lá! Hã? Dois! Dois meses! Quando a gente fala assim, ó, meu time é bicampeão, quer dizer o quê? Dois campeões. Ele foi duas vezes campeão, então ele é bicampeão, não é isso? Então, o bimestre, ó, bimestre tem dois meses, vem da palavra bi. Quantos meses tem um trimestre? Três meses. Três meses, que vem de tri, tricampeão, ou três vezes, trimestre, três meses. Quantos meses tem um semestre? Seis meses. Seis meses, ó, a palavra já vem parecida, ó, semestre, que vem de... Seis. Seis. Quantos dias tem uma semana? Sete dias. Três. Três dias. Agora, presta atenção, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Domingo. A gente pensa, a gente pensa que o primeiro dia da semana é segunda, porque começa a trabalhar na segunda, mas não é. O correto é domingo, primeiro dia da semana. Qual é o segundo? Segunda. Segunda. Segunda-feira. Terceiro dia? Sexta-feira. Sexta-feira. Quarto dia? Quarta-feira. Quinta-feira. Quarta-feira. Quinto dia? Quinta-feira. Quinta-feira. Sexto dia? Sexta-feira. Sexta-feira. Quinto, sétimo dia? Sábado-feira. Sábado-feira, não, só sábado, Vitor. Sábado-feira, não, só sábado. Sem feira, mas não tem feira no nome. Nem domingo. Vou perguntar um por um. Juan, 173. Letra A. Pode ler, Juan. Eu tinha já feito. Tá, nós só vamos corrigir. Juan, lê. Juan, não tem. Eu não tô conseguindo ouvir o Juan, porque o telefone dele é baixo. Se não fizer silêncio, a gente não consegue ouvir nada. Vai, Juan. Compreensado. Letra A. O ano tem 12 meses. Certo. O ano tem 12 meses. É só colocar o número 12. Vitor Hugo, lê a letra B. Liga o microfone. Claro. É só colocar o 1 e o 2. Vitor Hugo, liga o microfone. Vitor Hugo. Liga o microfone. Aí, lê a letra B toda. O ano começa no mês de... Qual mês que começa o ano? Janeiro. Qual que é o primeiro mês? Hã? Janeiro. Janeiro. O dia do meu aniversário. Mês do seu aniversário. Mês do meu aniversário. Ah. Dia 9. Agora, Yasmin. Espera, tia. E te vamos ver ainda não, minha filha. Alícia, tá fazendo ou já fez? Já fez. Agora tá. A cara tá em preto. Tá feita. Tá feita. Bem feita. Bem feita. Deixa eu ler. Vai, Yasmin. Dezembro é o último mês do ano. Na. Dezembro. Primeiro você tem que completar. Completa. Dezembro é... Com letra maiúscula, porque é começo de frase. Aí, lê. Dezembro é o último mês do ano. Isso. Dezembro com letra maiúscula. Começo de frase. Tia, posso ler agora? Não, agora é o Vitor. Tá. Maio é o mês das... Das... Maio. É agosto. É agosto. E agosto? É... É o mês dos pais. Isso. Maio com letra maiúscula, porque é... Posso ler? Comprado. Tio, qual que eu coloquei agora? Chegou agora? Não, ainda não chegou, sou bem. Eu tô olhando... Eu tô indo por aqui, pelas fotos. Eu não quero encontrar. Tio, qual que é o mês das mães? Maio é o mês das mães. Colocou, Miguel? Continua, vou escutar. Colocou, Miguel? Abril. Maio com letra maiúscula. Julho. O Vitor Hugo. Vitor Hugo. Depois, Maio é com M. Maio. É com M, viu? Não é com N, não. M, com macaco. Três perninhas. E depois é qual? Na época da Maia, você é duas. Depois é qual? Junho. Junho, né, mas eu. É o quê? Junho. Qual que é? O dia dos pais. Agosto. Maio é o mês das mães. E agosto é o mês dos pais. Tia, na segunda linha tem... Tia, sabe o que que eu fiz na viagem? Sabe o que que eu fiz na viagem? Eu fui lá pra minha tia, eu fui lá pra minha tia lá, que é bem longe. Aí eu fiquei lá dois dias. Aí eu, no último dia, tia, sabe o que que eu fiz? Não, tomou banho no rio. Não, banhei lá em Araguaia. Ai, Fred, em Araguaia tem muito mosquito. Ô, tia, o que que é isso aqui? Tia, adivinha que tem isso aqui? Não, não dá pra me ver, não. Lá é só tomar banho. Ô, tia. Agora é o braço. Sabe o que que aconteceu comigo uma vez? Sabe, eu já fui... Meu avô comprou uma chácara, onde fica um rio. Vai rápido. Eu já banhei naquele rio várias vezes. Sabe o que que tem lá? Piranha. Eu banhei. Ah, credo. Pra você ler, número dois. Complete as sequências com o mês que vem antes e o que vem depois. Pode ler. Pode ler tudo. Letra A. Outubro. O que mais? Pode ler os três. Outubro. Outubro. Novembro. Ah. Dezembro. Isso. Outubro. Novembro. Dezembro. O que mais? O antes e o depois. O que mais? Minúsculo. 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 O que é pra completar com antes e depois? É. O que vem antes é outubro. E o que vem depois é dezembro. A primeira linha é outubro. E a última linha é dezembro. Então, você vai escrever outubro e depois dezembro. Sim. Junho. Julho e maio. Agora vai ser o Matheus. Calma, tia, que eu tô indo na primeira. Ô, tia, Julho é o nome do meu primo. Ah, mas ele deve chamar Julio. Sem H. No lugar do H é o I. Julio. É. Julio César. Julio César. Posso falar, tia? Pera aí, Matheus. Deixa eu só arrumar aqui meu celular de novo. Pode, Matheus. Letra B. Fala pra tia. Maio. Junho. Julio. Certo, Matheus. Então, a primeira linha foi maio. E a última linha foi? Julho. Julho. Certinho. Agora é a Sofia Faria. Agora é a Sofia. Tia, calma aí que eu tô na 3, Anny. Agora que a gente vai pra 3, Anny. Quanto isso eu vou pegar Numa caneta aqui pra me fazer uma chamada O que é que no livro Não está escrito Onde é o bicho, não? Troca Não Pronto Foi o Matheus, né? Agora é a Sofia Faria Sofia Faria Letra A Letra A, Sofia Bom dia Segundo Sábado Sábado Não, peraí, não entendi Qual que está escrito na primeira? Leira Na primeira linha? Sábado Sábado Aí depois veio? Domingo e segunda 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 Feira Não pode esquecer Sábado Segunda Feira, tia Sábado Primeiro é sábado Aí já está escrito domingo E depois do domingo Segunda Feira Também não pode esquecer do acento Do acento No sábado, né? Tem acento agudo no A No primeiro A Eu já ia falando Ai, não Você tem uma Essa aula aqui Não vai dar tempo de fazer Agora é o Miguel Miguel Letra B Letra B, tia Isso Tá Abril e julho Ah, não É Terça-feira e quinta-feira Terça-feira Aí já está escrito Quarta-feira E depois quinta-feira Fala pra mim aí, Miguel A letra B da 2 Como é que você colocou A letra B da 2? Abril e julho Não É maio No lugar de Abril é maio Arruma aí Tira o abril E coloca maio Ô, tia Que página é que você está? Ai, o juiz Juro Certinho Agora Que página é que você está? Hã? Espera, tia Ô, tia Hoje a gente está Enroladas Já vai acabar a primeira aula Ô, tia A gente está em quinta A gente está no dia Quinta Hoje a gente A gente está na quinta Hoje é quinta Hoje é quinta E aqui está escrito Quinta-feira Que página é que você está? Meu Deus do céu Na mesma página Que a gente estava 183 183? É, nós terminamos A número 3 Pronto Todo mundo se organizou? Sim Agora A número 4 Escreva em ordem Os dias da semana Alicia Primeiro dia da semana Qual que é? Domingo Luiz Felipe Eu estou na número 4 Luiz Felipe Qual é o segundo dia da semana? Segunda-feira Segunda-feira Luan Luan Qual é o terceiro dia da semana? Fofoforro Terça-feira Vitor Hugo Qual é o quarto dia da semana? E ela está no quarto Eu estou na terceira Quarta-feira Yasmin Qual é o quinto dia da semana? Terminaram essa Nós vamos passar para Eu já fiz a 1, a 2, a 3 e a 4 Yasmin Qual é o quinto dia da semana? O quinto dia é maio Dia da semana Dia da semana O quinto dia é maio Dia da semana Não é mês do ano É dia da semana Segunda Domingo Quinta Sábado Qual é o quinto dia da semana? Yasmin Yasmin A número 4 É para você colocar os dias da semana Primeiro dia da semana Domingo Segundo dia da semana Segunda-feira Terceiro dia da semana Quarta Terça-feira Hã? Não é mês do mês, não? Não, é dia da semana Dia Dia Não Brian, qual é o quinto dia da semana? Quinta-feira Isso Sofia Maria Qual é o sexto dia da semana? Sofia Faria Sexta-feira Sexta-feira Miguel Qual é o sexto dia da semana? Sábado Sábado Agora Nós vamos para lá A gente vai para a página 1, né? 174 É muito barulho Meu Deus Termina aí a número 4 Quem não terminou Para a gente ir para a outra página Número 4 Ela termina Ela termina Ela termina Ela termina Termina 4 Eu já terminei Daniela Pode ler essa página Que eu quero ler alguma coisa Posso? Agora Espera aí um pouquinho Deixa todo mundo terminar Não Pronto Ô tia A gente pode corrigir A gente pode corrigir aquela tarefa que a gente fez? Ó, que eu quero te falar o que eu escrevi nas linhas Não sei se vai dar Eu também quero falar 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 Você fala 173 174 agora Tia, calma Tia, calma Eu vou esperar a aula Vai acabar agora Enquanto isso Você tem A página Eu também quero falar Eu também quero falar Obrigado.